Oi, eu sou a Kim. Vou me apresentar, né? Porque vai que você não me conhece, é falta de educação não me apresentar. Também é falta de educação falar que as pessoas têm cara de boa. Embora a nossa antiga introdução seja apenas um trocadilho que rima e é engraçadinho, tem gente que leva pro lado pessoal, né, gente? Então se algo pode ofender alguém, eu prefiro não fazer. Essa é uma nova etapa do canal, mas eu vou fazer um vídeo mais pra frente contando algumas mudanças que vão acontecer por aqui. Primeiro, deixa eu contar pra vocês que talvez esse seja um dos últimos vídeos que vão acontecer nessa casa, porque eu estou me mudando essa semana. Nesse vídeo vai sim ter caixa da alegria, gente. Vai aparecer algumas palavras escondidas por aqui, aqui em volta. Você tem que anotar todas elas, então já pega um caderninho aí. Primeira pessoa que conseguir montar a frase, comentar ela nos comentários junto com o e-mail, tem que ter a frase e o e-mail no mesmo comentário. Não tá desclassificado, porque senão não tem o comentário em contato com você, e pegar o seu endereço e te mandar a caixa, beleza? Não sei nem por onde começar. Ah, antes eu quero mostrar pra vocês essa obra de arte que tá aqui atrás, que fui eu que fiz. É uma obra inacabada de uma parede que eu comecei a pintar à mão. Todas as casinhas aqui são à mão. E eu nunca terminei e também não vou terminar, porque semana que vem vai vir um cara aí pintar tudo de branco. E daí? E daí quem liga? Leonardo da Vinci tem um monte de obra inacabada, ok? Vou acabar minhas obras um dia, tá bom? Bom, a primeira caixinha que eu vou compartilhar com vocês é essa aqui, tá escrito TB, da Bruna Tavares. Essas embalagens, elas estão tipo assim, você não tá entendendo a coisa mais linda. Olha isso. Eu acho que são as embalagens, assim, de produto de maquiagem mais bonita que eu já vi. Ai, que lindo! Beautiful! Olha essa base. Que linda! Cara, eu amo! Eu amo! Bruna Tavares pra mim é tipo, rainha, zero defeito, nunca errou, inspiração maravilhosa. Olha isso, cara. Que coisa mais linda. Me dá vontade de chorar. Tão lindo! Tão lindo! Olha o que eu já me deu de presente de Natal. Eu amo esse jogo. Eu joguei todos os Little Big Planets do mundo. Qual que é o teu jogo preferido? Porque pra mim, esse é o melhor jogo de todos. E eu amei. Obrigada, mozão. Te amo demais. Te amo muito. Ih, para que eu fico com vergonha da minha mãe. Esse aqui eu ganhei de Natal da minha mãe. Olha isso, gente. Pra gente fazer altos bolos conceituais. Mas agora eu não preciso nem decorar o bolo mais. Porque aí eu posso fazer um bolo branco e botar nesse suporte de bolo. Porque ele é lindo demais. Simples assim. Ninguém pode roubar a cena desse porta-bolo. Se é que esse é o nome do negócio. É um porta-bolo. A Avon me mandou essa caixa aqui. Duelo de gigantes. Vieram pra briga mesmo. Eles não querem nem saber. Eles mandaram a nova máscara deles. Que é essa aqui, ó. A Avon No Limits. E eles mandaram uma carta dizendo assim. Negócio é o seguinte. Você vai pegar a sua máscara preferida que você ama mais. E vai colocar ali do lado. Que a gente vai te provar que essa máscara aqui é melhor que a sua preferida. Porque essa aqui é uma máscara muito boa. Eu ainda não testei. Mas vocês já vão ver aí, cara. Porque o vídeo tem essa coisa. Assim, azul Tiffany. É azul Tiffany ou é verde Tiffany? Porque eu sempre falo que isso aqui é um azul. É um azul bebezinho que vai pro verde. E a Ju fica... É verde que vai pro azul. É um gel renovador. Controla a oleosidade de forma imediata e douradora. Reduz o tamanho dos poros abertos. Nossa, a gente muda a fase do canal. Mas eu continuo fazendo piada ruim. É impressionante, cara. Mas agora... A minha mão tá renovada. Tá, parei. Ele é bem levinho na minha mão. Já absorveu. Então ele não fica resíduo. Não fica oleoso. Nem pegajoso. Ah, esse eu mostrei. Tem algumas coisas aqui que eu mostrei nos stories. Mas como eu entendo que nem todo mundo que tá aqui no YouTube tava nos stories vendo. Eu vou mostrar aqui também. Tá até aberto porque eu já passei os dedos ali. E tem uma pigmentação bem boa. É uma paleta de sombra da Now United. Eu não sei se fala da Now United ou do Now United. Que é um grupo que canta. Ó, é uma galera, gente. Olha só. Pra quem curte. Eu não... Pra ser sincera. Eu acho que eu já ouvi as músicas. Mas eu... Acho que eu ando tão alienada na vida. Que eu não tô sabendo dessas coisas tão recentes, sabe? Mas olha. Ela tem cores muito maravilhosas. A pigmentação é bem boa. Estou doidinha pra fazer uma maquiagem. Com ela. Vamos. Me mandem ideias. Dá pra criar muita maquiagem legal. E o preto. A sombra preta é muito boa. Vamos lá, né? Vamos. Ha! Esse aqui, ó. Que eu gostei. Que é o Joy. Que ele é um tom tipo tijolo. Eu tô muito nessa vibe de usar coisas com essa cor aqui. Eu acho. Tenho certeza que daqui, sei lá. Três meses vai ter um buraquinho nessa sombra aqui. E as outras vão estar até aqui inteiras. Mas olha. Muito boa a pigmentação. Porque você pegar e passar o dedo na sombra. Esse dedo aqui sempre vai ficar pigmentado. Agora, como você testa mesmo. É você passando o dedo em outro lugar. E aqui, gente. Não tá nem com a preparação. Não tem um corretivo. Não tem um primer. Então, eu acho que, cara. Muito boa essa paleta. Inclusive, eu acho que o mercado de sombras no geral. Desde a época que eu comecei. Melhorou muito. Porque antes você tinha que encomendar no exterior. Pra ter paleta colorida boa. Que realmente pigmentasse mesmo. Que elas não craquelassem ou manchassem. E hoje em dia, cara. Pra dizer a verdade pra vocês. As melhores paletas que eu tenho. Não tô falando nem necessariamente dessa aqui, tá? Mas as melhores paletas que eu tenho. Por exemplo. Inclusive. Aproveitar a deixa aqui, ó. São da My Life. São da Pop. São marcas racionais. Que são bem acessíveis. Que você compra paleta. Tem no mercado paletas da My Life. Por 30 reais. Não perde em nada. E o valor é, tipo. Muito diferente. Então, assim. Eu acho que democratizou muito, né? A maquiagem. Se antes era pra quem tinha condição. Comprar uma maquiagem cara. Senão você não conseguia fazer algo bacana. E sei lá. É um raciocínio legal de se pensar. Que se torna mais acessível. Mais possível. Aprender a maquiar também. Se tornou mais possível pela internet. Loucura, né, gente? Eu acho tão legal isso. Das coisas se tornarem acessíveis. E ficarem mais fáceis no dia a dia da gente. Evolução é isso, cara. Tudo de bom. Já que a gente tá falando disso mesmo. Tem essa caixa aqui, ó. Que ela nem fecha. E ela é a segunda. Porque eu já mostrei uma nos stories. Já guardei. Já desmontei a caixa. E aí chegou essa aqui. Que foi um presente de Natal. Da My Life. E eu... Veio uma caixa de bombom da Lindity. Se você já comeu um bombom da Lindity. Você tá entendendo a minha empolgação, cara. Porque... Olha... Eu nem gosto de chocolate. Pra ser tão sincera, sim. Mas é porque esse chocolate é especial, cara. Eu acho que esse foi um dos motivos de eu ter adiantado esse vídeo logo. Porque todo dia que eu pensava... Cara, eu tenho que mostrar esse recebido. Eu não posso comer o bombom antes de mostrar. Porque ele tá tão bem embaladinho, cara. Ele tá tão bolo assim, ou tão bem feito. Que eu fiquei... Não, mano. Eu não tenho... Eu não tenho capacidade de desfazer isso antes de mostrar pra vocês. Agora... Meu Deus! Foda-se! É o meu momento de brilhar. Hum... Nossa Senhora, mano... Você quer um? Veio um envelope dourado, super chique. Ai, eu sempre quis ganhar um cartão desse. Chegamos ao fim de mais um ano. E desejamos a você e a sua família o Feliz Próximo Ano Novo. Ai, meu Deus, cara. Vocês são tão fofos. Equipe My Life. Hum... Olha esse blush em formato de patinha. Gente, tem muita, muita, muita paleta aqui. Você não tá entendendo. Oh, meu Deus! Que coisa mais linda! Às vezes eu acho que eu sou plena, que eu vou usar marrom e preto pra sempre. Um dia eu chego lá. Mas eu abro uma paleta dessa. E eu não sei lidar, cara. Eu quero passar todos esses glitters na minha cara. Agora, entendeu? Olha só, eu amei essa aqui. Eu amei essa aqui. Achei linda. Eu amei todas. Olha, gente, com o dedo, cara. Essas sombras são maravilhosas. Cara, parece tipo... Sabe cartola de mágico? Porque eu vou pegando as paletas aqui. E conforme eu vou tirando as de cima, eu vou vendo que tem mais coisa embaixo. E eu nem... Nossa! Cara, tem uma... Nossa! Tem uma paleta muito grande. Vocês não estão entendendo. Calma, vou mostrar essa aqui antes. Lindo demais, né? Lindo demais! Tem mais blush de patinha. Tem umas sombras únicas, assim, ó, também. Tem outro desses quartetos aqui, ó. E aí tem essa aqui, ó. Que ela é bem grandona. Super pigmentado. Paleta de 35 cores. Gente, eu espero muito, muito que a câmera esteja passando a beleza dessas cores pra vocês. Mas olha esses, assim, pra quem gosta de uma maquiagem à noite mais nude. Esse vermelho aqui, cintilante, eu acho que no vídeo não dá pra ver o quanto ele é bonito. Mas ele é lindo demais. Tô no TPM ainda, gente. Tô tipo... Esse aqui foi o que ganhei, não. Veio no nome da Ju. Você acredita num desaforo desse? Olha essa caixa, que linda! Aí quando chegou, eu até fiquei tipo... Aham! É você mesmo que vai usar isso aí, né? Porque veio uma água termal da Avene. Enorme! Olha isso! Geralmente é o contrário. Recebendo, chega pra mim, ela rouba de mim. E aí, esse aqui, eu tô até mostrando porque eu tomei posse, entendeu? Nossa, cara, parece que foi destino. Porque o dia antes eu tava dando uma olhada. Eu queria muito comprar uma água termal dessas, que fosse, assim, aerosol, sabe? E aí eu tava vendo, tava pesquisando. E aí eu falei, vou comprar, né? Daí no outro dia chegou. Falei, não, Ju. É meu. Olha! Ai! Esse vídeo tá sendo tão satisfatório pra mim. Esse vídeo tá pesado. Eu não lembro o que tem aqui. Ah, é! Eu não lembro de quem veio esse. Tem que olhar a nota fiscal pra saber de quem que veio. Porque não mandaram... Não mandaram um bilhetinho. Daí veio... Tá escrito que veio da Flishman. Obrigado! E aí veio vários produtos, assim, olha. É um... É um mousse pra caixos. Eles tão prevendo o futuro. E falando nisso, gente, eu tô na... Transição capilar. Falando nisso, eu tô na transição capilar. Tem alguns meses já. Tô cheia de caixinhos atrás. É por isso que a minha franja é rebelde. Olha, olha. Vocês dá pra ver. Calma, eu vou virar. Vou mostrar meus caixinhos. Eu até escovei aqui, mas eles são teimosos, ó. Olha esses caixinhos. Eu penso numa pessoa que tá animada, né? Eu acho que eu vou ter um surto. Isso acontece tão lento que eu tô praticando a minha perseverança e paciência. Eu acho que transição capilar é sobre isso, né? Então vamos lá, os produtos. Veio o Bandeide, sempre bom. Hidroboost da Neutrodina de água micelar. Veio protetor solar. Veio hidratação. Foi tipo um kit... Um kit essencial, assim, sabe? Tipo, um serum antioxidante. Da Neo Strata. Survence, sempre importante ter. Listerine. E... Uma loção hidratante. Gente, vocês já viram o meme desse aqui? Se você não viu, não sou eu que vou te apresentar. Mas a questão é que Desinchar fez um chá. E a ideia é que o gosto seja idêntico ao de sobremesa. Pra quando você tiver, tipo, muito louca querendo comer um doce e você não quiser comer o doce, você pode tomar um chá. Um, ele tem sabor de banoffee, que é aquela sobremesa que tem doce de leite e banana, que é uma das minhas preferidas. E outro tem sabor de cut. Olha que bonitinho. Essa xícara é com pirizinho de madeira. Ela é da Wood Art. É uma parceira da Desinchar. E aí, cara, falei, vou experimentar, né? Porque eu gosto dessas coisas. E aí, quando eu experimentei... Sério, gente. Eu, pessoalmente, eu gostei mais do de banoffee, porque, claro, é a minha sobremesa preferida do mundo, né? Mas, mano, eu tomei um... É bizarro. Tem muito gosto do banoffee mesmo. Só que líquido. Parece, sei lá, gastronomia molecular, entendeu? Eu acho muito da hora, porque... Tomar chá é um hábito que é maravilhoso. Tem tudo de bom pra vida da gente. É super incrível. E, às vezes, a gente não toma, né? Então, você descobrir o chá que você gosta, com o sabor que você gosta, inclusive, de sobremesa... É um ótimo jeito de você começar a ter esse hábito também. Então, eu acho incrível. Esse presente de Natal... Olha isso! Veio um Luna 3 e um Serum, 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 Serum. Ju, pode trazer o meu Serum, 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 Serum? É. Pra vocês verem como eu uso mesmo esse aqui, ó, que é o meu. Ele tá na metade já, ó. E aí vem o Super Planner já, porque pra você não esquecer de usar o seu Planner de pele, eles mandaram desse tamanho. Megalomania é o nome disso? Um ano novo, mais o autocuidado, a pele hidratada e o amor de sempre. Pertence a eu. Olha só, é todo um calendário pra você planejar a sua rotina de cuidado de pele. Inventário de skincare, marca, produto, nota. Skin Tracker, rotina da manhã. Gente, ele é super lindo, né? Que é muito bom, porque tem tanto produto no mercado, tanta coisa que a gente quer testar. Pra mim, especificamente, que eu faço isso na minha vida, né? Eu testo produto de pele e isso se tornou um vício, porque se tornou um hábito na minha vida. Tudo bom, né, gente? Algo que, assim, eu faço todo dia. Eu me dou esse direito, porque eu tenho esse direito de tirar uma hora na minha corda, seis da manhã, pra fazer isso. Mas tudo bem. Pra, tá, fazer coisas que me fazem bem, inclusive, skincare. Porque é automóvel. Mas a gente pode falar mais sobre isso em próximos vídeos, beleza? Você viu uma caixa verdona da Ruby Rose, que é a Ruby Skin. E aí, eles lançaram uma coleção inteira sobre proteção urbana, sobre poluição, antipoluição. E cuidado com a pele nesse sentido. Aí, olha só que bonitinho. Calma, vou tentar segurar aqui. Aí, veio um vazinho. Aí, vocês sabem como me agradar. Eu fico boba, assim, com cada coisa, né, gente? Aí, veio terra. Pra plantar uma plantinha. Eu vou lá e quebro o vazinho. Mais, sabe? Uma canequinha. Olha, que é isso aqui? Veio um canudinho também de alumínio. Não é de alumínio, é de plástico reciclado, pelo jeito, ó. Tinha verde pepino, tem bruma facial hidratante, tem máscara facial esfoliante, gel hidratante facial, é uma linha inteira, né? Cero facial antioxidante, tônico e um gel de limpeza. Muito obrigada, vou testar mesmo. Quando eu recebi esse balde aqui, eu tava viajando. Aí, minha irmã tava cuidando aqui pra mim. E aí, ela mandou foto. Ela falou assim, olha, chegou isso aqui. Eu achei que era, tipo, um... Aqueles baldinho de pipoca, sabe? Quando eu cheguei, era, tipo, um tambor. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o alvo foi feito de samba, samba pra gente samba, é a única música que eu sei. Devo admitir que metade das maionese reumas que vieram aqui dentro, eu já comi. Até eu fiz um legume esse final de semana, eu gosto de misturar com maionese. É bom demais, cara. É uma maionese, assim, especialidade da casa. Super simples, não tem segredo nenhum. Em todo lugar que eu fui, as pessoas faziam outra parada da maionese, que bate ovo cru e não sei o que lá. A minha não. Cozinho o legume, cozinho o ovo, fico tudo, taco relmas, salzinho, assim, o cheiro verde. Só que você tem que mexer bastante, assim, porque eu coloco batata, batata cozida e cenoura. E a batata, ela tem que estar bem cozida pra que ela comece a se dissolver na maionese, assim, fica uma outra textura. Eu vou fazer um vídeo de comidas do dia a dia. O que vocês acham? Bom, aqui dentro também veio um... Um desse... É... Esse. Veio uma... Pra flutuar, né? Na piscina, a minha relma. Veio um bloquinho de receitas falando nisso. Uma toalha de mesa que tá sujida porque eu já tava usando. Cara, eu vendi pra Ju separar as coisas pra mim que eu tinha que mostrar pra vocês de recebido acumulado. Só que a gente foi usando, né? Então, tipo, tá gelado ainda de estar na geladeira. Já comeu metade. Molinho de limão. É mó bom. E aí? O que eu faço com essa latinha? Porque eu achei incrível. Cara, é muito aquelas latas de você tacar gelo encher de cerveja e, sei lá, pra cachoeira. Nossa, gente! Ai, que dor no assusto. Ai, o alongamento. Você já se alongou hoje? Você já bebeu água hoje? Sabe quando você encontra uma marca de acessório que você fala, nossa, meu irmão, que achado que tem minha cara? Foi o que aconteceu com a Orphan. Eu até mostrei nos stories já, já postei algumas fotos usando. Eu não sei se estão todos aqui porque é aquela mesma coisa. Eu saí usando e algumas coisas se espalharam pela casa nessa questão da mudança toda aqui de casa. Eu não sei onde é que estão as coisas, mas geralmente é assim, mas agora tá gravado. Cara, é muito lindinho. Muito lindinho demais os produtos deles. Vieram adesivos. Eu tô tremendo, né? Tipo, olha, gente! Esse brinco! Credo, para, mão! Esse colarzinho de borboleta, com certeza, foi um dos que eu mais usei até agora. Eu simplesmente achei ali a minha cara. Esse aqui, ele tem um yin yang e também tem uma cruzinha ali no fecho. Esse aqui é um amuleto, gente. É diferente. Tanto que vocês viram que eu tô usando ele aqui. E desde que eu recebi, eu tenho usado ele todos os dias. Ele é de uma loja chamada Elemental e ele é feito sob medida pra você. Quando você vai pedir pra fazer ele, você escolhe o formato e tudo mais. E aí você preenche o formulário dizendo tudo o que você quer. Coisas que você quer evoluir na sua vida. Eu não sei explicar direito essas coisas, viu? Porque eu não sou especialista. Mas é que tem pessoas que acreditam no poder curativo, no poder energizante que as pedras têm. E essas pedras são colocadas aqui dentro. Então tudo tem um significado. As cores, a maneira como é feito. Cada pessoa que compra um desse amuleto aqui, eles têm algo específico. Ele é feito para você. Ninguém mais vai ter igual. E eu escolhi ele. E quando ele chegou, eu fiquei tipo, meu Deus. E assim, não é nem sobre questão de acreditar ou não. Eu sou a pessoa que eu prefiro acreditar, sabe? Na dúvida, eu prefiro acreditar. Mas eu acho que o que mais fez diferença na minha vida é que uma das coisas que eu mais pedi quando eu criei o amuleto, que eles pedem pra você mentalizar ele e tudo mais. Inclusive, você pode mentalizar e fazer pedido para outras pessoas. Você pode comprar um amuleto de presente por alguém. Quando eu mentalizei, eu pedi muito que ele me ajudasse a ter determinação, que me ajudasse a finalizar as coisas que eu começo, que me ajudasse a não desistir, que me desse força. Então eu comecei a usar ele porque eu achei ele muito lindo, sabe? Eu achei que ele combina muito comigo. As cores são vivas. Se vocês verem o da Ju, é totalmente diferente. E daí, eu não sei, cara. Quando eu tô fazendo alguma coisa, daí eu começo a achar que tá muito difícil. Daí eu fico tipo, ah, ah, ah. Aí eu olho pra baixo. É onde a gente olha quando a gente já tá meio tipo, ah. Aí eu vejo ele aqui. E quando eu olho pra ele, eu não sei, cara. Eu falo, não, mas eu desejei isso aqui. Me lembra, me dá um gatilho. Pra eu continuar fazendo o que eu tô fazendo. Pra eu entender que pra ter perseverança não é fácil. E que a gente não tem que fugir do difícil também. Entendeu? Entendeu? Acho que é isso, cara. Daí eu fico dando beijinho nele. Doidona. Eu sei. Então eu vou mostrar aqui também a minha nova coleção com a Nerd Universe. Sim, eu tenho a coleção de camisetas e moletons com a Nerd Universe agora. Eu vou apresentá-la pra vocês. Tem essa camiseta aqui. Que ela é inspirada na Juju e na Marceline de Adventure Time. E elas são tão casalzão lindas. Eu amei, cara. Eu tava sentindo falta, assim, de uma camiseta. Que fosse fofa. Que não fosse necessariamente, tipo, e que também tivesse uma representatividade, sabe? Toda a minha coleção foi pensada nisso, na verdade. Porque tem princesas. Só que essas princesas, às vezes, elas também são, tipo, uma tá jogando videogame, comendo salgadinho. São meio desconstruídas. E elas são tão fofinhas, cara. Parece muito eu e a Ju nos nossos domingos. Uma jogando videogame, a outra no celular. Eu tô mostrando aqui pra vocês a versão cropped, que é o que eu uso mais. Mas tem camiseta e tem o moletom, né? Tem a Alice, no País das Maravilhas, que é um desenho, assim, um filme, tudo. Eu amo. O papelzinho do chá ali, ele é o gato. Tem o gatinho cozinheiro, chefe de cozinha. É o Tucci. Essa estampa, ela é perfeita, cara. Ela é simplesmente maravilhosa. É uma mistura de Adventure Time com Zelda. Bem nerdzinha mesmo. Ela tem na versão preta e na versão branca. Porque na hora que a gente foi montar as estampas e fazer tudo, eu não consegui definir. Porque ela falou assim, o que você prefere? Do preto ou do branco? E aí, ela tem na versão preta e na versão branca. Olha só ela no moletom. Que gracinha. Pra mim foi, tipo, maravilhoso pensar. Foi um longo processo pensando em cada uma das estampas. Tô muito animada. Espero que vocês gostem. Inclusive, o link da Nerd Universe, que vai direto pra minha coleção. Se você quiser adquirir um desses casacos, uma dessas camisetas pra apoiar o canal e também pra ter camisetas maravilhosas, fiquem à vontade. E aí, gente? Já conseguiu montar a frase da Caixa da Alegria? Tô indo lá pros comentários agora pra dar uma olhada. Mas antes, já deixa eu avisar pra vocês que essa questão toda de mudança aqui em casa vai trazer muitos desapegos. Porque eu tô muito nessa vibe, assim, de realmente remover o excesso. Porque eu acho que tudo em excesso é ruim. Inclusive, coisas. Elas acabam atrapalhando a nossa vida. Eu vou postar um vídeo de comprinha, de recebidos e de tudo mais. Toda primeira quarta-feira do mês, beleza? Então já anota na agenda aí. No próximo vídeo, vão ter cinco caixas. Cinco pessoas vão ter a chance de ganhar essa caixa. Então já coloca na agenda. Fica de olho. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!